Como transformar Moçambique numa sociedade mais inclusiva? Esta é a questão que levou organizações da sociedade civil, governo, parceiros, entre outras entidades, a refletirem em torno da integração de pessoas com deficiência. Queremos dar a oportunidade às pessoas que não se sentem deficientes, que não se veem deficientes, de pôr-se na pele de alguém que tem e vive com uma deficiência. A oportunidade é de nos pôr na pele do outro, de pensarmos por ele e para ele, coisas que muito poucas vezes acontecem. A educação e a saúde foram apontadas como os serviços mais críticos. O que está a acontecer atualmente é que temos crianças a frequentar em escolas regulares, ou seja, crianças com deficiência em necessidades educativas especiais. Entretanto, elas apenas estão integradas nas salas regulares, mas o ensino e aprendizagem, ou seja, a escola não está organizada para responder às necessidades dessas crianças. Os provedores de saúde devem reconhecer o papel da pessoa com deficiência dentro da sociedade. É igual a qualquer uma pessoa, mas este é feito de diferentes formas. Por isso, há que formar provedores de saúde em matéria de como tratar, de como atender essas necessidades. Vemos que os profissionais de saúde não são capacitados para poder, por exemplo, em questões de lidar com pacientes que tenham deficiência auditiva, ele não vai conseguir se expressar, ou ele pode se expressar, mas o provedor de saúde não vai conseguir responder ou perceber aquilo que a pessoa está a transmitir. A questão do gênero associada à inclusão social também mereceu atenção nesta sessão. A questão do gênero, hoje em dia, está mais presente ao nível do nosso país e das questões do desenvolvimento, e penso que elas são fundamentais. É verdade que a mulher é, de certa forma, discriminada, muitas vezes é vista como a dona de casa, não tem voz fora da casa, e são problemas, são limitações que temos que continuar a combater. Olhar uma espécie a questão dos papéis de gênero diferenciados, tentar nos minimizar, tornar-nos mais igualitários, mais equitativos, para sim, para desta forma, refletir-se na pessoa com deficiência, porque é esta, neste caso a mulher com deficiência. Legenda Adriana Zanotto